Soberano! Como é que ele chama? Soberano Soberano Isso aqui Soberano Bom dia, Sr. José Bom dia O senhor está bem? Graças a Deus, bem e você? Bem também Tomando um cafezinho aí? Estamos tomando um cafezinho aqui Vamos servir para tomar um cafezinho? Vamos, vamos tomar Apresentar o senhor no vídeo José do que, Sr. Chão? Pra Bela de Oliveira Ah, legal Nós vamos tomar um cafezinho Em seguida eu vou mostrar uma chacra, né? A chacra do senhor que está à venda, né? Está à venda, 20 mil metros 20 mil metros, está certo Servido, gente? Hum, está delicioso Parece que não, mas esse aqui é grande É, é grande, né? Aqui Olha só, rapaz, começa lá em cima Olha, vai lá naquele mato, lá embaixo Então, o senhor estava falando como é que chama o bairro aqui? É bairro, recanto, como é que é o nome? O meu sítio, aqui está como sítio, porque tem escritura registrada Ah, tá, não, mas eu falo assim, aqui é recanto pra dela Ah, é o nome do sítio mesmo? É, o nome do sítio que está Ah, entendi O nome fantasia do sítio é recanto pra dela Que está lá no cartório E aqui tem um nome esse bairro também ou não? Bom, bairro mesmo, o nome dele eu não sei não Isso aqui é porque quando eu comprei aqui, isso aqui era uma fazenda Ah, tá Então, aqui não tinha nada, só pasto aqui e mais nada disso aqui tinha Depois loteou 18 lotes aqui, que o primeiro é esse nosso amigo aqui Do lado, né? É, e termina lá em cima no barzinho lá que está hoje Mas nós estamos então no município de Franca? Não, não Não, aqui é patrocínio do Maurício Patrocínio, né? É isso, um aceiro é esse Fazer um aceiro Fiz na cerca também pra não queimar a cerca, né? Ah, senão destrói ela Destrói Ali na caixa d'água Embora aqui ela está com cerca de quatro fios, cinco fios Quatro fios Quatro fios de arame Aqui é um poço artesiano, ó Ah, vamos chegar lá perto De 18 metros Achou a água muito, muito Muito próxima, né? É E é só ele de água que vem ou tem outra água também? Não, eu tenho uma cisterna ali embaixo também Cisterna, né? Tem, tem uma cisterninha ali também que tem água à vontade Nunca faltou água nela Parece que o senhor comentou que passa um rego na propriedade do senhor Passa, passa mais embaixo Lá embaixo, passa lá Passa um rego d'água Passa lá Então quer dizer que tem muita água aqui, senhor José? Aqui a água tem a vontade É, né? O cara não vai faltar, né? Não, a água não falta não Aqui é uma caixinha d'água É Até foi feita baixinha porque ela está um pouco acima Está acima ao nível Da casa, né? Vai para aquela caixa ali, dali distribui para todo lado, amigo O poço é aqui, no caso, né? O poço é aqui, ó Ah, legal Ali é o poço Eu pus uma caixa de mil metros para não ficar água velha Mil litros? Mil litros Mil litros, aliás É, né? Aí enche aqui, enche lá Enche E ainda parece que tem uma ou outra para cima do cômodo lá também, né? Não, lá a cisterna fica no rumo do cômodo ali, para cá um pouquinho Outra caixinha menor Ah, tem, tem É o outro banheirinho que deve ter ali, né? Ali tem outro banheiro, tem uma caixa em cima também Aham Aqui eu estou vendo que tem um cupo de energia aqui Isso aqui é onde chega energia para o poço? Para o poço d'água Essa energia aqui é 220 para o poço Vem de lá, vem para cá Porque tem os postes passadinhos aqui já, né? Para chegar a energia na casa Não, já tem tudo energia Não tinha nada disso aqui Nós colocamos aqui Aham Quando nós compramos Eu comprei aqui, o vizinho comprou aqui Não era esse, nem esse, era outro O único que está aqui sou eu Ah, dos primeiros Dos primeiros sou eu Faz 20 Comprei em 2001 Em junho, julho de 2001 Eu comprei aqui Aqui era só pasto aqui para baixo, ó E o senhor plantou, fez as coisas tudo Só que agora o senhor estava falando que está ficando difícil por causa da idade Ah, isso aqui é Eu vou fazer 80 mil Um lugar menorzinho Então eu quero ver se eu vendo aqui Para eu poder comprar um lugar melhor Ou ficar quieto em casa Porque senão não aguenta ficar forçando O organismo não aguenta mais, né? O senhor estava explicando Nós vamos mostrar mais a chacra Mas o senhor falou que o ideal para o senhor aqui Seria uma troca às vezes, mas com uma volta boa É, com uma volta boa Tipo uma troca menor É, eu quero Alguma coisa menor E a volta maior em dinheiro, né? Isso, eu pego uma casa no valor da metade para trás Ou menos Para mim, se for menos, é melhor Melhor Ou um apartamento bom, dependendo do lugar E o resto é dinheiro Se for só Se for certo Se for troca, não vira Se for troca, não vira Não Então vamos descendo lá Aqui essa parte é uma parte que dá para a pessoa fazer um pastinho, né, senhor Vixe, aqui é Você está Aqui tem Fazer um pastinho Só aqui desse pedaço aqui, o senhor tem ideia do tamanho que é aqui? Aqui mais ou menos é um hectare Um hectare É mais ou menos Dez mil metros É, dez mil metros Só para a pasta Só para a pasta E tem outro pasto na parte de baixo Se o cara quiser fazer uns piquetes, né? Pode fazer piquetes Adicionado Vixe, aqui você pode fazer piquete aqui Fazer Distribuir aqui Faz muita coisa aqui Dá para fazer bastante coisa Esse rapaz aqui fez, olha aqui O vizinho É, né? O vizinho Ele fez piquete lá Piquete aqui Piquete aqui Ali, ó É, mexe com um gado Ele tem um tanto de gado aí Agora Agora Nas águas fica tudo aí Agora aqui na seca Que ele pega Aí ele põe menos Aí ele põe menos E aluga, né? Aham Passa fora para ele É porque aí falta, né? É, porque aí não Não dá Agora aqui nós vamos chegando aqui na casa Nós estávamos nela aquela hora, gente Mas eu queria que o Sr. José já explicasse É dois quartos, Sr. José? É, dois quartos E um banheiro E a cozinha Dois quartos E a varanda Aham É a varanda embaixo E parece que é uma construção até recente É, não É antiguíssima, não Mas não foi o senhor que fez, não Não, foi tudo eu que fiz Foi o senhor que fez Aqui, tudo que você vê plantado aqui Era só terreno Foi eu que plantei Tudo terreno, tudo passo Era só terreno, passo Era Aqui era tudo assim Uhum E todas as chacras que tem aqui Todas elas é assim É do mesmo jeito É Aí ela tem uma cozinha bem ampla, né? Tem Cozinha grande Banheira mesmo Banheiro Dois quartos Você fez uma hortinha aqui, ó É, eu estou fazendo uma hortinha aqui De couvezinha, né? Para poder ter uma verdura, né? Ah, sempre é bom você ter uma salsinha, uma cebolinha Viló Alguma coisa na roça tem que ter, né? Ah, senão não... Não, não está na roça, né? Não Não vou fazer nada Não vou para ficar aí Mais na cidade Para ficar coçando na roça não adianta É Tem que fazer alguma coisa Aqui é um cômodozinho que o senhor tem para guardar É, guardar ferramentas Ferramentas Guardar carretinha Carretinha que carregava café É uma garajezinha, né? É, um tipo de uma garajezinha Aqui, né? É, lugar de bagunça que eles falam Bagunça, é, o cantinho da bagunça E aqui é o... Esse cômodo aqui, o que que o senhor... Esse cômodo é o... O cômodo do... Você quer que abriu? Não, acho que não tem necessidade não É o cômodo que eu fiz para pôr café em coco aí dentro, sabe? Então é como se fosse uma tuia É Só que bem feita, né? De alvenaria Tudo de alvenaria Aqui é a cisterna Aqui é a cisterna Mais água, gente, aí, ó Olha aí Olha só A água está indo na boca Está quase na boca mesmo E todas as águas delas o senhor já consumiu É toda água boa Coisa de doido Eu só uso água daqui Aqui o terreno vai afunilando assim, senhor José? Não, é reto Vai reto É 50 metros de frente por 440 e tantos metros de fundo Então e essas vaquinhas aqui é do senhor também? É minha Porque a vaca, ela é minha Entendi Ali tem uma arinha de churrasco o senhor fez E um banheiro também Uma arinha de churrasco Se vier um amigo aí, né? Uns amigos Dá para poder Não precisa entrar dentro de casa, né? Aqui dá para vir aqui Aí As orquídeas Está começando a florir, ó Beleza Bonita mesmo Aqui tem uma gamela antiga, ó De madeira É Pode filmar ela? Pode Pode filmar Dejeitado Essa aqui a turma põe umas frutas na mesa, né? Ah, isso aí já usou muito aqui Muito tempo Deixa eu detalhar aqui para a turma ver, ó É Tem tão umas palmeiras aqui Uma jardinagem bonita, ó Ali é o... A churrasqueira Uma pia, né? Olha aí para vocês verem, gente O chão é com piso Muito bonito aqui, viu, Sr. José? Vamos descer lá para baixo? Vamos O senhor vai mostrar alguma coisa aqui? Vamos descer ali Eu já peguei a chave Ah, tem uma chave para ir lá Tem uma chave para entrar no galinheiro Ah, tá O senhor mexia com... Olha que orquídea, bonita É linda mesmo, hein? O senhor mexia com pastel, o senhor estava comentando É, eu trabalhei... Eu trabalhei dois anos e quatro meses na Amazônia De prenseiro Das cinco às dez da manhã Foi meu primeiro emprego Com dezoito anos que eu fiz Aham Depois eu... De dia eu dormia, descansava e ficava vendo o barbeiro trabalhar Aí eu fui comprando as maquininhas Coisa, eu trabalhei dezesseis anos de barbeiro Aham Barbeiro também? Também, dezesseis anos Olha só Depois eu fui para Brasília Tinha uns cunhados que moravam lá Não deu muito certo Aí voltei Depois... Tornei... Ficar em Franca Tornei e voltar para Brasília Fiquei mais uns tempos lá em Brasília Faz quase cinco anos Aí eu voltei para Franca Comprei um bar Lá no centro Pastelaria, bar Toquei seis anos Depois de lá Eu... Comprei um cômodo na Chico Júlio E passei para lá Você mexeu com pastel lá Pastel, pastelaria Quem conhecia lá, como é que chamava? Pastelaria? Pastelaria do Zezinho Do Zezinho É... Eu fui pastelaria do Zezinho Lá perto, logo para frente Tinha a funilaria do Zezinho também Era seu também? É? Era seu também ou era outro? Não, lá era outro O Zezinho funileiro era ele Ah... Ele já é falecido Aí o povo às vezes confundia Vocês dois Ele achava que era um só Não Não, o povo não confundia não Olha as penosas, senhor José Olha as penosas aí Quer ver? Ei, mas tá bonito, hein? Isso aqui É uma das alegrias De quem tem roça, chacra, né? Ah, rapaz Criação, né? Olha as garacinhas, as galinhas dele Tá bonitona, hein? E sorteio de várias raças aqui, parece? Tem aquela... Aquela ali é poedeira? Ou é de carne? Essa branquinha Essas aqui é semi-caipira Semi-caipira Essa aqui é criada aqui É filha daquela lá É o ovo dela E tem uma... Essa outra aí também é, ó Semi-caipira Aquela marronzinha lá Ah, elas é diferentes Parece que elas é mais gordinha, né? É Essas frangas... Agora aqui já é... Semi-caipira Essas frangas... Essa aqui já é criada aqui, olha lá, ó Diferente Tá vendo as frangas bonitas? Semi-caipira também, do novo Tudo misturado aí Misturou essa raça com a raça caipira, né? E tem uns... E tem uns frangos... Gigantes aí também Tem dois grãos aí Ah, eu acho que eu tô vendo aqui, ó Um frango aqui Parece que tem um pouco menos de pena Tá trocando a pena, será, né? É, trocou pena agora, né? Poucos dias agora Agora estão começando a botar E esse galo aí? Ele é índio? Vai pira só? Esse aí, esse é galo comum Comum, né? É o perijó comum Esse aqui é mistiço... Esse vermelho é mistiço índio Ah, aquele ali Esse aí, é Tá vendo? Uhum Tá bonitão Aí a vaquinha, você tira leite dela? Ah, quando ela... Bezerra dela, ó Tá grande já, hein? Bezerrão Tá, tá um ano e... Um ano e dois meses Quando ela... Se não fechar, elas entram aí Ah, entram e ficam... Atentas Sujando aí dentro tudo, né? É, mas o... O amanhecer é bonito demais, né? É, a parte da manhã O intadecer também é bonito Nossa, isso é como que é, né, rapaz? Eu tô vendo aqui umas bananas Seu jazim Sempre tem Aqui, que qualidade que é? Essa aí é a prata Prata, uma gostosa, hein? É, boa Essa banana é uma delícia Mano das miocas, hein? Jabuticabeira Não, essa aí não é jabuticabeira, não Essa aí é cereja Cerejeira Cerejeira? Mas é de comer a fruta? É, dá uma fruta... Ela dá três cores Ela dá uma fruta verde Ela começa a rochear Depois ela fica pretinha Consome ela preta Aí tem a hora de consomir ela Docinha Deve ser bom mesmo, hein? Muito bom Tem um canavialzinho que o senhor plantou Pra fazer uma garapa Tem umas moitas de cana aí Tem um lugar ali pra fazer a garapa, né? Ah, tá fechado aí, né? Aí, ó... Deixa tudo bem fechadinho Você é caprichoso Tô olhando as canas aqui Tudo descascado Ou cai sozinho isso aqui, essa qualidade? Não, foi as vacas que... A vaca e o bezerro que você veio pra aí Ah, e fez o serviço pro senhor? É, pulou aqui, aí... O bicho é danado Aí elas... Elas comem a foia Come a foia, puxa, quebra na moita de cana aí Quantas canas que quebrou tudo aí Que essas daqui tá no chão É, quebrou, peguei, juntei e pus aí Pra você dar uma... Ajeitada Ela não vai estranhar eu, não? Não, não, não estranha não Ela é muito mansa Pode fechar aqui? Pois eu vou fechar aqui Pra não passar pra lá Senão ela vai... Vai girolando? Não, é... Mestiço? É mestiço É mestiço Ó o bezerrão aqui, ó O bezerra é mestiço com nelório? É, ele é nelório É filho da mestiço com nelório É Soberano Como é que ele chama? Soberano 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 A vaquinha dá muito leite, senhor? Ela dá seis litros de leite Seis litros? Mas o senhor não chega ração, nada não É o natural dela É o natural dela Não dou ração pra ela, não Tira em três peitos e deixa um pro bezerro Ah, entendi É de cinco a seis litros todo dia Porque não pode arrapar, não Então capaz que ela dá até mais, então É O bichinho passa fome, né? Tem que tratar, deixar criar, bem criado É, né? Agora aqui nós vamos chegar no rego É, o regoinho d'água aqui Rego d'água, né? É Então acaba... A propriedade acaba lá na mata? Acaba lá embaixo naquela mata Lá no corvo Não, esse rego aqui é nativo É antigo Aqui há muitos anos atrás Quando nós compramos aqui Já tinha ele E continua até hoje Entendi Porque aqui embaixo tem um condominozinho aqui embaixo Aham Então esse rego d'água tem um rapaz que cuida dele direto aqui Que passa Essa água aqui atravessa a estrada lá Olha só que lindo, gente Ela é canalizada lá na estrada E atravessa pra baixo Ela vai servir o povo lá embaixo Que lindo, gente, olha É Mas não, mas tá bonito mesmo É muita água E nós estamos na seca, né? Nessa época agora É quase que era direto e reto assim agora Se não choveu muito, né? Então, mas na época da chuva ele deve transbordar Ah, agora ele tá até meio sujo Tem que ficar limpo Porque se não transborda tudo O senhor provisou uma pontezinha? É, eu tava fazendo, mas Começando, mas não cabe aí, não Gente, é muita água, ó Tem Não é dá pra nós passar aqui Dá, tranquilo Bastante água, ó Tem água com fartura Olha só Isso aqui é um negócio que não é qualquer um que tem, hein, seu Zezinho Não, olha, praticamente Pouca coisa pra ser no meio, hein, rapaz Olha só Pra poder passar, né? Gente, se for mais aqui Tudo foi nós que formou Aqui, senhor Eu e os meus irmãos que me ajudavam Ajudavam E como o senhor falou que é muito antigo Na época foi uma das coisas que pesou Pra o senhor ter um rego d'água no fundo Lá no meio da propriedade Pra mim interessa É um negócio que Quando eu vim aqui ver Eu andei aqui tudo, ó Eu e o rapaz que queria comprar também Como de fato ele comprou essa aí Eu comprei aqui Na época Se a pessoa quiser fazer Vamos supor Uma plantação irrigada no pé aqui Daqui pra baixo Pode fazer à vontade Fica show, hein? Aqui é show Já desce Ele vem de lá daquela fazenda Lá indo lá pra cima Vem pra esse oco de mundo afora aí Dos dois Cria lá Desce Vai até na Na estrada lá Lá junta três É ele que é a divisa sua do fim? Ou não? É a mata É a cerca que tem ali É a divisa É a divisa, né? A cerca é a divisa Então a matinha não faz parte do senhor, não? Faz Essa mata aqui faz parte Ah, faz parte? Faz parte daqui Só que não pode mexer, né? Porque isso aí é reserva É tudo reserva Aqui pra baixo também Se o cara quisesse fazer uma represa Dava certo, né? E como dá? Eu tinha uma represinha aqui, ó De peixe Jogavam Ah, sortinha? É Tinha pacu Tinha fial Ah, tinha os peixes ajeitados Mas tem chão Já tinha peixe de quilo Quilo e tanto Pegaram e batem na tarrafa E rasparam tudo Levaram tudo embora Pegou ela É mesmo Peguei e deixei Mas olha lá Ah, tem até já escavação Aqui já Já tem Eu fiz aqui Eu fiz ela mais embaixo Porque eu falei Aqui vai dar certo Mas aí O povo hoje em dia Mexe em tudo, né? Não dá sossego, né? Olha lá o cano Que a água caía, ó Descia, vinha água Descia tudo aí, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui Tem até um lugar, gente Já tem a lugar da água descer E tem até o Só precisa dar uma capinadinha, né? Ah, né? Se o cara for querer reativar, né? É, tem que reativar ela Tem que limpar, né? E jogar Jogar cal nela Ah, tem que jogar cal? Ah, tem que jogar o cal E depois O cal é pra poder deixar ela É pra É pra matar os micóbulos da terra Ah, entendi Aí depois Aí depois você põe a água Deixa uma semana Cinco, seis dias Uma semana Aí depois você Aí depois você põe o peixe Uhum Aqui é a matinha que o senhor falou É, aqui é a reserva Tá vendo? Reserva, né? É Aqui toda a chacra aqui tem Um pedacinho de reserva Tem Tanto é limpar aqui Mas eu Agora semana que vem Eu vou começar a lutar aqui Passar a roçadeira aqui Vou pagar uma pessoa pra fazer Vamos ver Pra deixar limpinho, né? Ah, deixar mais em dia, né? Na mata aqui você não pode mexer não Porque se pensar mexer muito Só esses raminhos aí É só o mato pra poder Pra gente poder andar aqui, né? É, só isso Porque se você mexer aqui Perigoso não é que te denunciar, hein? Ah, dá problema, né? Cortar uma vara, duas aqui é Dá problema, né? Da zebra Da zebra Também se não o povo Não cabe com a natureza, né? É Tem que ter as regras, senão Sem regras como é que faz, né? E bicho do mato vem aqui, ô senhor? Ah, muito difícil a gente ver bicho aqui Macaco, você deve ver Já tem, macaquinha estrela tem muitos Isso aí tem muitos Tamanduá, parece? Não, nunca vi tamanduá aqui Eu não O vizinho disse que já viu ali embaixo Mas eu nunca vi, não E onça? Não Ah, aqui que é a divisa, ó É uma casa nozinha Eu nunca vi Porco do mato? Ah, esse tem Esse tem, né? Ó o barulho da água, ó Esse aqui era tudo aberto, né? Ah, já é ali embaixo Olha lá Olha lá, ali, ó A água é parça, tá tudo aí, ó Regulado É o córrego, né? É Isso aqui na época que eu comprei aqui Eu limpei tudo Mas depois o gado do rapaz Começou a passar pra cá A cerca aí, eu peguei Olha Onde é que vem gado deles, ó Ah, tá Tá vendo? Não, então é sinal que Sinal que comeu aqui também, né? Ele comeu até essa raminha aqui, ó Não, essa aqui é a minha Ah, sua Pra que você solta ela aqui também É, ela passa aqui tudo Né? Que aqui tem a cerquinha, o arame Vai até lá Vai até na divisa lá Naquela raiva grande lá Pra ela não ir na água, né? Que eles falam que não pode, né? Ah, sim Às vezes pode até atolar um pouquinho, né? Porque aqui desce muita água, né? Ali Ah, entendi É, seu Zezinho Aqui, ó Vamos já finalizar Então É Pra as pessoas interessadas No sítio O senhor quer falar o valor Quer que a pessoa liga Pra combinar com o senhor Porque às vezes a pessoa Vai assistir esse vídeo Mais pra frente, né? É E às vezes pode ter mudado o preço, né? É melhor desligar pro senhor, né? O que o senhor acha? Pra combinar o preço Ou o senhor quer falar Não, agora mais Agora, por exemplo Uns dois meses aí pra frente Ou coisa A gente ainda sustenta, né? Nós estamos em julho de 2023 Agosto, né? Agosto, né? Hoje é dia 2 Hoje é dia 2 Nós estamos em agosto de 2023 É Então Uns dois meses pra frente A gente ainda sustenta Sustenta o valor, né? Depois tem que ver Como é que vai estar o mercado Depois a gente vê Como é que fica, né? E aí o senhor tá pedindo Quanto hoje aqui no Hoje é 650 650 650 É uma chaca De 20 mil metros, gente Ela tem Poço artesiano Tem cisterna E rego d'água Uma casa muito boa Tem Um cômodo pra Um cômodo pra poder guardar Ferramentas Ferramentas, cereais, né? Isso Que é os milhos, as coisas, né? E... Já tá formadinho, né, senhor Zezinho? Tá tudo formadinho Bastante frutíferos Tem um pomar ali em cima Mas nós passamos lá Eu vou filmar ele por cima depois Um pomar que o senhor formou, né? Pomar formadinho Em volta da casa Tudo gramadinho Coisa mais linda, né? Em volta lá Tá tudo gramado Muito bonito Um lugar muito bom Pra as pessoas Quiserem soltar um gado Lá em cima Um passo Se você quiser formar Um pastinho lá, né, senhor Graças a Deus Não tem roubo aqui Porque o acesso Pra eles virem aqui Pelo fundo é muito difícil Lá pela frente É bem mais longe Bem amplo Então Graças a Deus Nós não temos dor de cabeça Nem eu Nem o Zezinho aqui Energia Como nós falamos No começo do vídeo A energia chega certinho Certinho Vocês já tem Passou as fiações Pós Tudo, né? É Tem 110 E tem 220 É chegar e entrar Eu vou pôr umas imagens Também pro pessoal Assistir, Zezinho De dentro da casa, né? Certo Mostrar a casa Por dentro também, né? Vamos também E Quem interessar Vai estar os contatos Aí no vídeo E vai estar na descrição Também E aí fala com o senhor Ou com uma das meninas Do senhor, né? Isso Uma delas Você filmou lá O telefone dela, né? O legal é que tá falando Diretamente com o proprietário, né? Não tem um atravessador, né? Não, não tem não Aqui é nós mesmo Não tem um E assim Falar pro pessoal também Que não conhecer As minhas outras redes sociais Também vai estar aí no vídeo E é isso Eu vou finalizar Agradecer o senhor De ter Abrido as portas E mostrado Um pouquinho Da chaca pra nós Aí pro pessoal E os que interessar Vai falar direto com o senhor Tá certo? Certo Ótimo Obrigadão, viu, seu Zezinho? Eu que agradeço Felicidade pra você Um abraço pra todo mundo aí Pra nós todos Deixa o like no vídeo aí Compartilha com aquela pessoa Que tá querendo Mudar pra um cantinho gostoso Né, Zezinho? É só querer Já tá Já tá prontinho Pra descansar É Tá certo Pode Vai pegar a vontade aí Pra você Fazer uma Fazer uma limonada da boa Fazer uma limonada da boa